Então, alunos da 5ª série, esse é o curso online para vocês e aqui vai um tutorial para que vocês saibam como utilizar cada recurso que o Anvil tem para vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar aqui e aí vocês vão ver todas as lições que vocês vão ter durante as três semanas. A primeira semana... Então, alunos da 5ª série, sejam bem-vindos. Espero que vocês aproveitem o curso e gostem bastante. Esse vídeo vai ensinar vocês a como utilizar cada recurso do Anvil. Para começar, vocês vão clicar no curso de vocês, clicando assim. Sim, vai funcionar. Oh, meu Deus, você vê? Meu Deus! Alunos da 5ª série, sejam bem-vindos ao nosso curso. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é clicar aqui para ver todas as lições que vocês terão durante a primeira semana. Nós temos três aspectos das lições. Primeiro, você vai ter uma introdução. E aqui vai dar as boas-vindas. Depois, vocês vão ver todas as lições que vocês vão ter que fazer. A primeira é me, onde vocês vão se apresentar. E vocês podem gravar ou simplesmente escrever, clicando aqui, ó. No maisinho, aí você clica. E aqui você pode escolher. Aí você coloca o seu título, coloca o seu nome, para eu saber quem é que foi. Aqui você pode escrever sua resposta. Ou, se você quiser, você clica aqui, esse microfone, e começa a gravar sua resposta. E depois é só save. Ok? Bom, a tire é requerido. Vamos fazer isso. Então, você pode ver se for não tá. Ok, então, aqui eu posso colocar minha resposta. Vamos ver, boa resposta. Aqui, se eu quiser, eu posso gravar. Se eu clicar aqui, tá gravando, tá vendo? Recording. E para parar, eu clico aqui também. Aí depois você coloca. Save. Yep. E a sua resposta vai estar aqui. Eu também tenho... Vamos ver aqui o que mais. Others. Aqui, nessa primeira semana, você vai falar dez coisas que você gosta sobre os seus coletivos. Você vai escolher dez e vai falar sobre eles. Depois, você vai aprender o alfabeto. Aqui tem algumas dicas importantes. Então, leiam direitinho. Para ouvir o vídeo, é só clicar aqui. E mais uma vez, para gravar no voiceboard, basta clicar no mais e gravar a sua resposta, como a gente já fez. Deixa eu ver o que mais aqui para vocês. Sim. Aqui, vocês vão ter quatro vídeos. Aqui, vocês vão ter quatro vídeos. sua resposta aqui, se você quiser, enquanto, clica no mais, espero que funcione, então você digita seu nome aqui, grava sua resposta, vamos lá, e aí, vocês digita o seu nome, e se quiser, você pode gravar em áudio também, então você escolhe o que for melhor para você, e aí, clica em salvar, vamos ver, então tá aqui, ó, se eu quiser só gravar, então eu posso gravar aqui, ó, meu nome é Fernanda. E aí, ó, gravou, e aí eu clico em salvar, e aqui ó, salvou como áudio, tá, então você pode escolher salvar como vídeo, salvar como áudio, ou salvar como texto apenas, a nossa próxima, nossa próxima parte vem, nice to meet you, você vai ter atividades, você vai salvar também, vai ler tudo direitinho, depois você vem para Reflecting, sobre o curso, você vai escrever uma reflexão sobre o curso, aqui vem a sugestão, e aqui vem Ask the Teacher, e por último, você vai ter o Cherry, você vai clicar nesse link, você vai para o Anvil 2, e lá com o seu grupo, que tá aqui, ó, cada um de vocês vai receber um nome, então você vai saber qual grupo que você vai, vocês vão responder essas perguntas aqui, então vamos lá, clica, acessa seu grupo, vamos dizer que grupo, seu grupo é o grupo Go, Join, Allow, quer dizer, Permitir, e aqui, veja se a sua câmera tá on, e o microfone também, turn camera on, turn microphone, ok, e é, então aqui vocês vão ter os quatro pessoas, usando o live chat, e aí você vai fazer todas aquelas atividades que eu tinha mostrado, e é isso, espero que seja útil, se tudo é o caso, não seja, vocês podem sempre voltar, e aqui, ó, Ask the Teacher, você pode me fazer qualquer pergunta, ok? Boa sorte, bye bye!